Elon Musk já mostrou que não tem medo absolutamente nenhum de nada nem de ninguém. E também já mostrou que é louco para qualquer coisa. Mesmo para enfrentar ou confrontar os maiores tiranos do planeta. Tem muitos defeitos, Elon Musk. Com certeza que tem muitos defeitos. Mas uma das coisas que mais defende é a liberdade de expressão. Não é por acaso que fez um negócio milionário para comprar o Twitter. E depois que esse negócio aconteceu, o Twitter tem sido uma pedra no sapato para o movimento globalista e para as esquerdas. Há uns tempos um jornalista americano denunciou aquilo que está acontecendo no Brasil e colocou cá fora aquilo que se chama o Twitter Files. Ou seja, de forma resumida, eram ordens que o STF dava à rede social X para censurar e para dar informações pessoais de alguns utilizadores com muita influência no Brasil. Coisa que o Twitter nunca cumpriu, obviamente. Porque isso vai contra as próprias regras do Twitter, vai contra a própria Constituição Brasileira e vai contra até a Declaração dos Direitos Humanos. Bom, mas voltando à história, Moraes Não Satisfeito mandou bloquear determinadas contas que são bastante influentes no Brasil. E Elon Musk fez assim um dedo bem grande do meio para o tirano. E não bloqueou porra absolutamente nenhuma. Aqui em Portugal só temos uma pessoa a falar nisso e é André Ventura. Vou deixar aqui um pequeno trecho da sua declaração. O Brasil está à beira da ditadura. Temos razão quando confrontámos em Lisboa, Lula da Silva, quer no Parlamento, quer fora dele. Está a reinstalar a ditadura. Está a reinstalar o totalitarismo no Brasil. Decisões recentes, e é essa a razão que me leva a fazer este vídeo de denúncia, para que todo o mundo lusófono saiba o que se passa no Brasil. Decisões recentes do juiz Alexandre de Moraes, precisamente aquele que tem sido o grande amigo de Lula da Silva em todo o processo presidencial e o grande carrasco das potencialidades políticas de Bolsonaro, mas de todo o movimento contestatário do Lula. Decisões recentes impedem, neste caso a rede social X, o antigo Twitter, de ter uma série de contas muito populares no Brasil. E estão a voltar a reintroduzir verdadeiras limitações ao direito de liberdade de expressão nas plataformas digitais do Brasil. Isto é retroceder décadas na nossa liberdade de expressão. E por isso nenhum líder político, em nenhuma parte do mundo, deve ficar em silêncio ou calado perante isto. Digo porque Portugal tem também uma grande responsabilidade para com o Brasil. Porque Portugal e Brasil têm anos de esforços conjuntos em democracia e têm uma história de séculos juntos a fazer essa mesma história. Agora é o momento dessa história se unir para defender a liberdade de expressão. O juiz Alexandre de Moraes não pode fazer o que entender no Brasil. Lula da Silva não é dono do Brasil e muito menos é dono da liberdade dos brasileiros ou de quaisquer outros cidadãos no mundo. A nova tendência destas esquerdas, dos neocomunismos, destes aspirantes a ditadores, é restringir a liberdade de expressão das redes sociais. Porque não controlam, como controlaram e continuam a controlar, os mídias tradicionais. É por isso que nos causa tanto medo. O que está a acontecer no Brasil é grave. E eu quero dizer-vos que nós vamos levar ao Parlamento Português um voto de condenação específica do juiz Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro e vou instar também o primeiro-ministro português, o novo primeiro-ministro português e o novo governo português a questionarem diretamente o embaixador brasileiro em Portugal sobre o que se está a passar no Brasil. É grave demais e cabe-nos a todos, a todos os líderes no mundo inteiro e sobretudo àqueles que defendem a liberdade de expressão estar ao lado dos verdadeiros patriotas mas sobretudo daqueles que querem, amam e defendem a liberdade. Nós não deixaremos, aqui em Portugal, que ataquem a nossa liberdade mas também não deixaremos que os nossos amigos brasileiros fiquem sem ela. Juntos continuaremos a lutar por um mundo melhor. Contem connosco. Obrigado pelo vosso apoio nestas últimas eleições. Criemos juntos esta muralha que asso pela liberdade contra o comunismo, contra o socialismo, contra o autoritarismo e o globalismo. Um grande abraço a todos desde Lisboa. Então, estamos juntos, vamos lutar pela liberdade. Até ao fim. Agora vamos ouvir o passo a passo daquilo que está a acontecer no Brasil através desse mesmo jornalista americano que esforçou-se bastante para o dizer em português. Este é Michael Schellenberger e estou reportando a vocês ao vivo do Brasil onde uma série dramática de eventos está em Aramento. Às 18h52min horário do São Paulo, a Cooperação X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou que um tribunal brasileiro a forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Menos de uma hora depois, o proprietário do X, Elon Musk, anunciou que o X desafiaria a ordem do tribunal e suspenderia todas as restrições. Como resultado, disse Musk, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal poderá bloquear todo o acesso a X Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O presidente Lula da Silva está participando desse impulso em direção ao totalitarianismo. Desde que assumiu o cargo, Lula aumentou enormemente o financiamento governamental dos principais meios de comunicação, a maioria dos quais incentiva o aumento da censura. O que Lula e de Moraes estão fazendo é uma violação escandalosa da Constituição do Brasil e da Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Nesse momento, o Brasil ainda não é ditadura consolidada. Vocês ainda têm eleições e outros meios de enfrentar o autoritarianismo, que já não existem em outras tiranias mais avançadas. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral interferem em eleições por meio de censura. Há três dias, eu publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil. Eles mostram que Moraes tem violado a Constituição Brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags, que ele considerou impróprias. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter, violando a política da plataforma. Ele censurou, por iniciativa própria e sem nenhum respeito ao devido processo, postagens no Twitter de parlamentares do Congresso Brasileiro. E Moraes tentou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do ental presidente Jair Bolsonaro. Eu digo isso como jornalista independente e apartidária. Não sou fã nem de Bolsonaro nem de Trump. As minhas opiniões políticas são muito moderadas. Mas eu reconheço a censura quando eu vejo. Os arquivos do Twitter também revelaram que Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram traíram o povo do Brasil. Se foram comprovados tais indícios, os executivos dessas empresas comportaram-se como covardes, forneceram ao governo brasileiro dados cadastrais, pessoas e números de telefone sem ordem judicial e, portanto, violando a lei. Quando o Twitter se recusou a fornecer informações privadas dos usuários às autoridades brasileiras, incluindo mensagens diretas, o governo tentou processar o principal advogado brasileiro do Twitter. Quando eu morei no Brasil, em 1992, eu era muito da esquerda. Na época, as palavras de ordem de Lula e do PT eram Sem medo de ser feliz. Nos últimos dias, eu conversei com dezenas de brasileiros, Incluindo professores, jornalistas, advogados, respeitados. Todos me disseram que estão chocados com o que está acontecendo. Eles me disseram que têm medo de falar o que pensam e que o governo Lula é cúmplice na criação desse clima de medo. O Brasil é seu país, não é o meu. Existem limites para o que eu sou capaz de fazer. Eu sei bem até onde eu posso ir. Mas eu prometo que vou apoiar vocês na sua luta pela liberdade. Eu posso dizer uma coisa que muitos brasileiros não podem mais. Alexandre de Moraes é um tirano. É a única maneira de lidar com os tiranos e enfrentá-los. Cabe aos seus senadores enfrentar o tirano. E cabe ao povo do Brasil pressionar seus senadores para que façam isso. Em 1992, meu melhor amigo brasileiro me deu uma camiseta que eu adorei. Nela havia uma caricatura dos ditadores militares do Brasil que pintavam o céu de preto. Ao lado deles estavam crianças, sorrindo, que lançavam estrelas ao céu oscuro. Dizia, eles pintaram o céu de preto, mas nós trouxemos as estrelas. Alexandre de Moraes pintou o céu de preto. Chegou a hora do povo brasileiro deixar brilhar a luz do sol e da liberdade. Obviamente que os porcos da imprensa portuguesa já estão todos aí a chafurdar na lavagem. E a desinformar as pessoas daquilo que está a acontecer no Brasil. Aliás, Portugal está desinformado do Brasil há muito tempo. Desde que o Bolsonaro ganhou as eleições, tem começado a desinformação em Portugal sobre o Brasil. E continua. Querem um exemplo? Os telejornais portugueses falavam quase todos os dias das queimadas do Brasil. Que o Bolsonaro era o culpado, que o Bolsonaro estava a destruir a Amazónia, apareceu o DiCaprio, a Greta, apareceu toda a gente, todo um movimento. Agora que o ano 2024 tem sido um recorde de queimadas na Amazónia, sobre o governo de Lula, a imprensa portuguesa está caladinha como o rato de esgoto que é. Portanto, nós hoje temos a internet para combater estes tiranos. É aqui que vamos combater os tiranos. É aqui que vamos combater o jornalismo militante a favor desses tiranos. E é aqui que vamos tentar repor todas as verdades e cada pessoa que escolha a sua. Não só a narrativa única, como querem fazer pelo mundo todo. Vamos ver agora o que é que vai dar este confronto de tintas. Estamos todos a torcer que Elon Musk consiga desmascarar por completo um dos maiores tiranos que o Brasil já teve. Até à próxima.